I am kidding me, 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 I am kidding me Hoje eu quero dar, sua pitomba vai subir, quer pica toda hora Veja 5 aqui pra mim, garçom me traga pica, faço tudo contra mim Hoje eu quero dar, garçom me traga pica Hoje eu quero dar, hoje é hoje, sentar, beber e chupar Hoje é hoje, sentar, beber e chupar Vamos lá Vamos lá Ok OK E aí E aí E aí E aí E aí